E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, eu quero continuar a jogar aqui com vocês o Game Assassin's Creed 3 e bom pessoal, vamos aqui continuar com a história do Connor, no último vídeo a gente terminou tendo que ir pra Nova York, é o que a gente vai fazer agora, deixa eu ver aqui, tá bom, tá, eu vou marcar aqui ó, fazer festa do Ravel pra lá, aí a gente pode ir, não, do outro lado mesmo, pera, pra cá, vou correndo, tá, vamos viajar pra fronteira, peraí, eu podia ter feito isso aqui né, esquece, de qualquer forma, de qualquer forma o jogo não quer deixar eu fazer Fast Travel assim, então a gente vai fazer Fast Travel assim mesmo, Deixa eu carregar, ah, não, é pra cá, viajar pra fronteira, correndo contra o vento, pegou um trouxa, correndo, correndo contra o vento, correndo, Conor deu trouxa, correndo contra o vento, qualquer momento ele vai viajar, vem, finalmente, vamos viajar pra Nova York, isso, deixa eu ver aqui aonde que vai ser a missão, Então, se a gente vai fazer Fast Travel pra cá, A gente vai pra mais perto da missão, ao invés de ficar correndo pela cidade, no caso, a gente pode vir pra cá, Vamos viajar pra cá, tem uma página do Almanac aqui né, só que, como eu não tô buscando 100%, não vou preocupar com isso, Vamos só correr ali pra missão mesmo, Qualquer momento a gente chega, confia, Não sei quão, ou onde a gente tá da missão, mas qualquer momento a gente chega, Ok, achando, errei, tá, Métodos alternados, sequência 10, ótimo, vamos lá, Precisamos saber o que os leais estão planejando, se quisermos dar um fim Eu tentei, mas os próprios soldados não sabem de nada, apenas aguardam ordens superiores Então continue pesquisando, me procure quando tiver certeza das coisas Estamos muito perto da vitória, mais alguns ataques aos locais que poderemos terminar com a guerra e nos livrar da coroa O que você pretende? No momento nada, já que não temos pista alguma Pensei que os templários tivessem olhos e ouvidos por tudo Ah, tínhamos, até que você começou a cortá-los Seu contato disse ordens superiores, Isso nos diz exatamente o que precisamos fazer, achar os comandantes leais Tá, deve seguir o hate Peraí, peraí Eu acho que eu confundi com a Com a fumaça mesmo Pra mim eu tinha visto alguma coisa ali brilhando, mas eu acho que era Brilhando eu digo Algo parecido com O brilho que os baús ou Alguma outra coisa assim do tipo Emite, né No caso aqui eu tô escutando Acho que algum baú deve ter aqui por perto, mas Vamos ignorar Vamos tá seguindo o hate aqui mesmo Vamos seguir o trouxa No caso o Conoco quis subir aqui, né Então ele vai subir aí Onde que é? Tô esperando Vai pra cá Tem um ponto de sincronização bem perto daqui, né Tipo, a gente tá colado com o ponto de sincronização Você considerou a proposta? Não estou convencido Enviar reforços deixaria Nova York exposta Já é duro bastante manter a ordem com nossos números atuais Com a metade... Porém, se não nos juntarmos, eles podem ser derrotados E depois? Eles deveriam vir pelo mar Eles não chegarão a lugar algum Não vamos descobrir nada Então o que você propõe? Entrar lá e exigir respostas Uma boa ideia Sim Emboscada Conor? Uma ajudinha aqui? Não, eu acho que eu vou deixar por reita mesmo Nós podemos interrogá-los Deixa eu ver Vou pegar esse aqui Vou pegar esse aqui mesmo Eu vou cuidar desses caras ali que estão atirando Tá bom que os caras estão... Eu acho que é eles que eu não posso matar É, realmente, eu acho que é eles que eu não posso matar Senão o jogo não tinha perdido a sincronia Vamos de novo Os caras vão ficar ali me atrapalhando Dessa vez eu vou pegar isso Sério, os caras podiam parar de ficar atirando Muitos? Os caras going Caras Euer Por aqui Eu aposto Isso Meu rei tanto aí apanhando, né? Aí Foi É, bom jogo Pronto Vamos levá-los aos meus aposentos em Fort George e ver o que eles nos contam Sério? Bem, então é melhor ir atrás dele Você vai Eu vigio os prisioneiros Não, você vai Por que eu? Porque eu mandei Agora vai No caso, sempre o seu eu que faço tudo, né? Então Vamos lá Vamos correndo Socorro! Me ajudem! Não ajuda não Volta aqui, trouxa Não se aproxime Ah Volta aqui, trouxa Para de gritar O cara fica reunindo Guarda aí Pronto Anda Vá para o inferno Eu disse anda Espere, espere Eu digo tudo o que quiser saber Qualquer coisa Mas não me faz entrar lá Só temos algumas perguntas para você Cruze aquele portão E serei um homem morto Aí está você, Conan Estava preocupado com você Então venha, vamos 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 Continua andando Vai andar, trouxa Podia andar mais rápido Vai caminhando Seu trouxa Podia parar de ficar parando no meio do caminho Entenda que você está preso Entenda que você não vai fugir Caminha, trouxa Estamos quase chegando Estamos quase chegando No seu destino final Vem O que os ingleses planejam? Abandonar a Filadélfia Aquela cidade está acabada Nova York é a chave Eles dobrarão nossos números Repelirão os rebeldes Quando vão começar? Daqui a dois dias Dezoito de junho Preciso alertar o Washington Viu? Não foi tão difícil, foi? E eu lhe contei tudo Agora, deixe-me ir É claro Obviamente ele não vai deixar, né? Disseram mesmo Deve ser verdade Você o matou Matou todos Por que? Eles alertaram os leais Podia deixá-los aqui Até que terminasse a luta Como assim? E perder tempo e dinheiro Para cuidar deles? Qual seria a razão? Eles falaram sobre tudo Encontro você em Valleyford Tá Método desalternado Sequência 10 Ação completa Agora a gente não tem que ir Para onde, hein? É sério? Por que? O jogo está afim De me ferrar mesmo, né? Tá, mas eu vou Vou fugir Vai dar certo Preciso Fugir Pra cá Não Deixa eu ver aqui Aonde que vai ser Tá, eu posso Vim pra cá Se nos der um pedacinho Vamos ficar em dívida com o senhor Cadê? Pronto Agora sim Eu posso andar de boa Eles nos batem Por que mendigamos? Distraia eles por alguns instantes Não Eu tenho que brigar com eles mesmo Eu não tô querendo brigar Não vou bater neles Porque Não tem nem motivo Vamos lá Pronto Pronto Vamos acabar com esse praga logo Pronto E aí Foi? Foi, né? Chame os bons camaradas de Longman Atravessa a carta Tá, pelo menos eu não Não tenho problema de notoriedade ali Pelo menos isso Pelo menos eu não vou ser perseguido Vamos pra missão aqui Tá, eu vou viajar pra fronteira Deixa eu só ver Tá, eu devia ter viajado pra fronteira Só que Ah O jogo Oi O negócio é que É O negócio é que não tem como aqui Vou viajar mesmo Vamos lá Vamos correr Viajando A fronteira é muito longe Viajando Cansativa Vambora Vamos lá Pé de plano Meu pangaré amigo Vamos viajar Deixa eu ver aonde que é É Eu já estive aqui Só que Não tem Pra onde eu viajar Mais rápido aqui Hum Vamos lá O jogo realmente Quer que eu viajo aqui Meu pangaré amigo Que anda Que anda comigo Tô afim de atacar ninguém Jogo Vamos passar por aqui Mesmo Cortei caminho Eu conheço Essas florestas Como a palma Da minha mão Cheio de guarda Aqui pra me dar trabalho O cavalo Não quer correr Mas vamos Seguindo viagem Confio que vai dar certo Seguindo viagem E não para de chover E não para de chover Vamos pra cá Estou quase lá pelo menos Uma hora dessa A gente chega lá Podia ter um ponto Pra eu fazer Fast Travel Onde que a gente tem que ir Mas Obviamente não tem A gente tem que ir lá no George Washington Que prefere ficar no meio do mato Já estamos chegando Já estamos chegando E não para de chover Vai continuar chovendo Chove, chuva, chove Vamos seguindo Vai continuar a chover E eu vou sair De cima do cavalo Valeu, Petvan Ajuda bastante Só que não Onde que tá, hein? Aqui Valeu, tio Ah não, é o Heater Achei que era o George Washington Ouvi essa quebrada Sequência dessa Parece achar que eu o favoreço Mas meu inimigo é uma noção E não uma nação É errado exigir obediência Seja a coroa britânica Ou a cruz dos templários E espero que os leais vejam isso Pois eles também são vítimas Você se opõe à tirania À injustiça São apenas sintomas Sua verdadeira causa É a fraqueza humana Por que acha que continuo Tentando mostrar seus erros Você falou deles, sim Mas não me mostrou nada Temos que corrigir isso, então Não é? Senhor Olá, Connor O que o traz aqui? Os britânicos chamarão Os soldados da Filadélfia Avançam contra Nova York Muito bem Vou mover as forças para Mount Mount Se pudermos demandá-los Vamos finalmente virar a maré E o que é isso? Correspondência particular Gostaria de saber o que ela disse, Connor? Parece que seu amigo acabou de dar ordem Um ataque contra sua vila Apesar de ataque não ser a palavra exata Diga a ele, comandante Temos recebido relatórios de nativos aliados Trabalhando com os britânicos Pedi a meus homens que dessem um fim a isso Queimando vilas e salgando a terra Pedindo o extermínio deles De acordo com esta carta E não foi a primeira vez Diga a ele o que você fez 14 anos atrás Eram outros tempos A guerra dos sete anos E agora você viu o que acontece Quando esse grande homem está sob pressão Ele cria desculpas, nega a culpa Faz muitas coisas na verdade Exceto assumir a responsabilidade Chega! Quem fez o que e por que deve esperar Meu povo vem primeiro Então vamos partir Não Você e eu terminamos Filho? Acha que sou tão fraco A ponto de acreditar que me chamar de filho Me fará mudar de ideia? Há quanto tempo tem essa informação Ou devo acreditar que ficou sabendo disso agora? O sangue da minha mãe pode ter manchado outras mãos Mas Charles Lee é um monstro E tudo o que ele fez foi por ordem sua Um aviso aos dois Se me seguirem ou se opuserem a mim Eu os matarei Tá Não se meta com o Connor Connor é o principal Vamos lá salvar a vila do Connor Uma aldeia né Chama de vila Mas é aldeia Agora que foi Vamos lá pede pano Então fica aí Ele prefere sair correndo Deixa eu Colocar aqui pra chamar ele de novo Vamos lá pede pano Tá bom que eu tô tentando correr contra o tempo Mas nem vai dar certo O cavalo Pronto Ele prefere demorar Então vamos lá Isso Ah Sério Ressaco O cara é um acrobrado O cara é um acrobrado Achou o gol Sério Eu tô tentando Vamos lá Agora vai Saco Eu tô tentando Apertar a mochila Do botão E o jogo Não colabora Sério É Negócio Que não vai Adiantar Ô Connor Colabora Praga Sério Tem hora Que eu mando O Connor Fazer as coisas Ele não Colabora Não Aí Vamos lá Você é o novo Pede pano Eu tô ali Apertando o botão Pra o Connor Contra-atacar Aí o postiga Do Connor Simplesmente Fica parado Enquanto o cara Ataca Vambora Falta só mais um Pelo menos Qualquer momento Eu encontro Não li Qualquer momento Lá Volta aqui Praga Oh Praga Volta aqui Pára de correr É, saco Eu apertei pra atacar e que não quis atacar Eu apertei pra carregar o tiro e que também não quis Sério O jogo tá de sacanagem comigo Vamos de novo Vamos ver se dessa vez eu consigo um pouco mais rápido Porque da outra o jogo não colaborou Vamos lá Corre, petpan Cadê? Tô quase chegando ali ó Pronto Já ali fui Tão correndo Tô precão Vamos ver se dessa vez o jogo colabora E deixa eu atacar O jogo Pronto Dessa vez foi mais rápido Se você é um novo pet plano Vambora Agora eu também tô fazendo com mais pressa Logo Ali um inútil Vamos lá Vem, cadê? Vem Ele ainda tem que recarregar Logo Tacu Aí Pronto Acho que ia Achei que ia falhar de novo Pronto Vamos lá Só tem que ser um pouquinho de guarda ali, né? Em quase nada Mas vamos indo aqui Vai dar certo Vamos correndo Vamos ver se Ele não morre assim, né? Tão quase chegando Quase que a missão Deu errada De novo Quase que ela Deu errada Mas Quando demora um século Pra carregar Essa pistola Ah, serve Pelo menos Deu certo Cadê, tia? Cheguei Mas que outro homem? Como assim? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Não Isso está errado Eu tenho que ir agora Eu preciso detê-los Tá São seis Eu vou conseguir? Talvez Talvez sim Talvez não Talvez Com certeza Eu não vou conseguir Peguei Trosso Tem que me Eventos Eventos Ah Vão logo Conor Colabora Estou meio que Correndo Contra o tempo Aqui Talvez Ah Praga Volta aqui Isso Tá Essa era Hoje Não está Rolando O jogo Não está Afim De deixar Completar As missões No último O cara Resolve Sair Correndo Vamos De novo Tá Então Vamos Aqui Vem Aqui Praga Vai De Atacar Os Caras Ali Vem Aqui Trouxa Tá Falta Um Você Vem Aqui Pronto Pronto Tá Faltando Mais Um Vai Atacar Ninguém Pronto Trouxa Não é Pra Atacar Ninguém Paz Canin Tocom Ratão Raqueton Você Veio Me Matar Como É Que Charles Lee Contou Sobre Tudo Os Patriotas Sempre Querem Nos Destruir E Você Estava Ajudando A Eles Aquele Homem É Um Mentiroso Ele Disse Que Você Tinha Sido Corrompido Que Tentaria Nos Enganar Mas Aqui Estão Eles Em Nossa Porta O Que Você Tem A Dizer Isso É Um Grande Erro O Meu Único Erro Foi Acreditar Que Você Ajudaria A Nos Proteger Eles Seduziram Você E Você Se Rebelou Contra Seu Próprio Pove Pare Agora Eu paro Quando você Estiver Morto Mortão A Minha Morte Você Sabe Que Não Lhe Trará Nada E Você Sabe Muito Bem Disso Charles Lee Cavalga Com Seu Grupo Para Mon Mute Isso Para Revelar Todos Os Planos Dos Patriotas Os Leais Cruelmente Vão Destruí-los Com Isso A Revolução Terá Um Fim A Coroa Sairá Sairá Vitoriosa E Com Certeza O Nosso Povo Seguro E Eu Não Não Tem No Estado Doge Ono As Sedr Sa Yung Jatá Dara O N O O O O O Tá, triste, muito triste Confiança quebrada, sequência dessa Ação completa Tá, ótimo Tá, e agora? Deixa eu ver aonde que tá essa dali Tá, eu posso vir pra cá Peraí Eu acho que eu posso vir pra cá É o melhor Agora é correr pra lá Pra missão, né Sem ser visto É o mais importante Muito bom que tem um baú aqui, né Vou pegar ele Tá do lado Pronto Não, vamos continuar correndo Depois eu chamo o cavalo Agora sim dá pra chamar o cavalo Tá, ele só simplesmente apareceu ali Vamos fingir que eu não vi isso Vamos fingir Mas Deu certo O importante é que ele tá aqui Temos que manter essa posição o máximo possível Se o inimigo penetrar Vamos perder qualquer terreno que tenhamos ganhado Os sacrifícios que seus irmãos fizeram hoje não devem ser em vão Levem a luta ao nosso inimigo Faça com que eles se arrependam do dia em que marcharam contra nós Tá Vamos lá Começa a missão Batalha de mão-mouth Colo, meu amigo Você chegou bem a tempo para ser testemunha da nossa gloriosa vitória Onde está Charles Lee? Aquele bastardo Aparece no meio dos preparativos e simplesmente assume o comando Grita para todos avançarem Então vai embora E eu fico para recolher os pedaços De onde eles vieram? Alucic, estamos recuando Todos comigo Agora Agora Vou manter a área Leve-os para um local seguro Eu lhe dou meus melhores soldados para servir como sua guarda pessoal Não há nada que eles não façam para garantir que você seja vitorioso Boa sorte, meu amigo Tá, eu não preciso de guarda pessoal, né? Tá, assim que disparam Se eu conseguir acertar, vai ajudar Vamos lá Qualquer momento, vê o jogo Ganhamos algum tempo, senhor Vamos lá Vou acabar com esses daqui agora Isso Essa época que não Aqui Demorar mais um pouquinho vai ajudar, viu? Demorar mais para recarregar o canhão Ajuda Pronto Um tiro perfeito Isso Não resolveu, não Se bem que resolveu, sim Vamos nesse aqui agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou nesse daqui Que tem mais, ó Pelo menos está quase lá Também O tempo está acabando Pronto Pronto Isso Isso Quase Demorar mais Demorar mais E o jogo Demora demais para recarregar esse canhão E os soldados ali vão reunir rápido demais os casacos vermelhos Isso Isso Foi Estamos com pouca munição, senhor E o inimigo avança Precisamos voltar e agrupar com os outros e cobrir a retirada Tá, vamos lá O negócio só tem que ir de cavalo, né? O jogo Meu cavalo Vamos lá Não deixe os imbecis atirarem Se continuar, nos seremos mortos Por aqui Fugindo Estão quase lá Vai dar certo Isso Muito bem, meu amigo Você salvou muitas vidas hoje Conor Charles Lee traiu você Ele forçou a retirada no meio da batalha Esperando que seus homens morressem E assim forçasse você a sair do comando O quê? Eu sei que ele virá contar alguma história De como estava em menor número Ou que isso foi minha culpa Mentiras Vou dizer isso mais uma vez Aquele homem não vai descansar até que você esteja morto ou desonrado A história de Conor parece verdadeira Lee estava agindo um pouco estranho no campo de batalha Claro que investigarei todas essas coisas O tempo para isso já passou Isso deve ser feito de forma adequada Caso contrário, não seremos melhores do que aqueles a quem nos opomos Não importa as ramificações políticas de tal ato Se escolher poupar a vida de Lee Então eu mesmo vou tirá-la Aproveite a vitória, comandante Será a última vez que eu vou lhe conceder Batalha de Mão Mouth Ótimo Acabou a missão Missão bem tranquila Bem segura Carrega o jogo Bem, mas sincronizada Sequência 10 concluída Sequência de memória bem curta Deixa o jogo carregar Carrega o jogo Correndo Correndo contra o vento Alguma coisa aconteceu, Desmo Abstergo pegou seu pai Onde? Itália No mesmo lugar onde te prenderam O que vocês dois estão esperando? Vamos? Tem mais Olá de novo, Sr. Miles Espero que esta mensagem o encontre bem Ou quase bem, considerando as circunstâncias Parece que agora cada um de nós tem algo que o outro quer Proponha uma troca Me traga a maçã e lhe devolverei seu pai sem nenhum arranhão Se recusar Ainda o devolverei Mas com muitos arranhões Acredito que queira evitar um resultado desagradável Eu tenho a terceira opção Que eu posso ir aí resgatar ele Mas não tão cedo Me pergunto se Abstergo sabe o que está pra acontecer E será que foi o plano deles o tempo todo? Talvez queiram que o mundo acabe Ver tudo queimado Então teria um novo mundo Pronto pra ser remodelado Falamos sobre procurar outra fonte de energia Deixar ele lá Provavelmente é o que ele iria querer Que a gente concluísse a missão Mas eu não posso Já é difícil tirar uma vida Mas deixar uma vida ser levada Sabendo que eu podia ter feito alguma coisa Sem chance Pode ser que eu esteja arriscando a minha vida A vida de todos nós Pra salvar um babaca Mas o que mais eu devo fazer? Aquele babaca é o meu pai Devem estar mantendo seu pai em outro lugar No mesmo que mantiveram você Tem elevadores no final do corredor Não deixe ser visto Sabem que estou aqui, Rebeca Não tem como não saberem Isso Foi uma péssima ideia Beleza Bom pessoal No caso eu vou invadir a Abstergo No próximo vídeo Eu continuo daqui A gente continua aqui Acompanhando o Desmond Tentando salvar o pai dele No próximo vídeo Mas no caso Eu vou continuar com a sequência 11 No próximo vídeo Então bom pessoal É isso Eu vou ficando por aqui Quem gostou desse vídeo Deixa aí seu like Compartilha aí nas suas redes sociais E se gostou E não faz parte do canal Ainda se inscreva E também não se esqueça De ativar o sininho Fazendo tudo isso Ajuda bastante Ajuda com o crescimento do canal E o canal crescendo E me dá mais oportunidade De trazer mais conteúdo Para vocês Até o próximo vídeo Beleza Então valeu Falou E até Até mais